Mas isso é muito louco, né? Porque a gente tava numa época, era uma época, assim, dentro do YouTube, que eu tava, tipo, era 2011, por aí, né? Ah, sim, quando a gente gravou aquele vídeo brigando. É, brigando. E uma parada que eu zoava muito era Minecraft. Sim. E aí a gente zoava Minecraft e, inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo, que era um stand-up sobre Minecraft, que eu convidei o Monark e o Veno pra fazer lá no Curitiba Comedy Club. Eu pedi pra eles irem. Foi muito bom, inclusive. Rachei de... Sim, e a galera se amarrou porque a gente falou, eu fiz o show normal, assim, a galera riu. É. Não, não, foi maneiro, foi maneiro. Não, foi maneiro, foi maneiro. Aí no final do show, eu combinei com a galera, pessoal, olha só, acabou o show, mas eu vou gravar um vídeo aqui, eu vou contar umas piadas bem merda de Minecraft. Assim, a galera não era nada público-alvo, então, tipo, as pessoas nem entenderam, só que eu falei, pessoal, vocês vão não rir e vai piorando até a hora que vocês vaiam. Aí isso, tipo, a gente gravou isso meio, meio, tipo, fingindo que era verdade, tá ligado? E tava na plateia, tava o Monark e o Veno junto assim, olhando, foi muito engraçado. Foi engraçado demais. Aí já tinha uma tretinha, a gente fingia uma tretinha, né? E aí nesse vídeo, cara, tava uma galera, foi algum evento que eu não lembro. Foi, foi alguma coisa. Eu lembro que você convidou e a gente foi. Sim. Mas eu não lembro o que que era. É, mas eu lembro que tava, cara, tinha uma galera, era de galera de Grêmio, tava o Leon, tava o Damiani. Ah, tudo isso? Cara, tava o Leon, o Damiani, eu não sei se o Edu tava, acho que não tava não. Acho que o Edu não. Mas, cara, foi uma galera e aí a gente ficou uns dois minutos conversando, tipo, zoando um ou outro, aí eu meti Minecraft no meio. Cara, só sei que o vídeo termina, tipo assim, um levantando, indo pra cima do outro e aí, tipo, o vídeo acaba, tá ligado? Pra ficar o climão. Entendi. Bom, em 2011, o vagabundo acreditou pra caralho, com certeza. Acreditou, acreditou. Ainda mais os moleques que viam o Monarque lá, só os gordinhos de seis anos mesmo. Nossa, e o gordinho de seis anos, na hora que a gente tava gravando, ele também acreditou, tá ligado? E aí ele ficou me defendendo, assim, não, o Monarque é o meu ídolo. Cara, é muito bom isso, você vê como o tempo muda. E aí eu vou fazer uma rasgação de seda aqui, é fictícia, porque a rasgação de seda é quem? Seda é com... Não rasga, gente. Mas desculpa que a cabeça já vai pensando no trocadilho, aí fica com medo de... Aí passar esse assunto aí, queimar, e aí... É, deixa pra lá. Caralho, já vi que eu vou precisar de uma alta atividade cerebral aqui, como essa conversa. Ih, fudeu pra mim. Não, vai ser tudo baseado nisso. Ah, que beleza. Imagina ter uma conversa com esse filha da puta no WhatsApp, tá ligado? Não, não, não. A gente tem um grupo de trocadilho, mas segura isso aí. Come back, back, tá bom? Pro assunto anterior. Agora parei, prometo, galera, prometo. Não vai ser mais assim. Já queimei aqui tudo que eu já vi. Mas eu acho do caralho vocês... Agora, falando sério, rasgação de seda que... Tipo, uma das palavras que eu mais fiz, assim, no YouTube foi, tipo, pô, sempre tá mudando de caminho. E é do caralho ver, por exemplo, você que, pô, tava lá no Minecraft, pô, agora tá, tipo, cresceu cada um com o seu alucinógeno, né? Do alucinógeno da criança, agora indo pro alucinógeno do adulto aí. E aí a criançada vai acompanhando, né? Os caras saindo do Minecraft indo pra maconha. Acho legal o caminho que você tá levando as pessoas, cara. O moleque de 6 anos tem 16. Eu espero que ele não fume maconha, mas ele tá na idade de ouvir uns podcasts mesmo. Sim, sim, sim. É, eu digo que pra fumar maconha, se for o seu desejo, não digo que deva ser. Mas se for, espera até os 25 anos. Porque é cientificamente comprovado que a maconha, ela tem um efeito retardante no desenvolvimento do cérebro. E quando você tá até os 25 anos, o seu cérebro não está totalmente desenvolvido. Tu começou quantos anos? Com 24. Ah, por isso. Então por isso que eu sou meio burro, assim. Teve aquele aninho, né? Tá faltando o suficiente, cara. Olha, caralho.